O que é o governo? Quem aqui quer dizer a 2ª? Primeiro, Gabriel, Gabriel! Saiu o governo flamarra! Quem me importa? Fala e dá do mecão ali, ó. Bonito o corte! Goleiro tava esperto ali no dia inteiro. Tanta! Só que isso é mais um goleiro do Gonçalves. E o Eduardo? O Eduardo? A gente está no Ciclado. Quanto é o Ciclado? Quanto é o Ciclado? A terceira Correta depende dos jogos de amanhã. A gente não vai informar hoje. Para aí, ó. O Ciclado é o Eduardo. O Ciclado é o Eduardo. O Eduardo tem o Pedro. Eduardo, sai Eduardo da frente. Eduardo, sai da frente, corre Eduardo. Vamos, Romário! Vamos lá! Caraca! O que é isso? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! E golado! E golado, 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 golado. E golado, 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 golado. Obrigado.